Começou na última segunda-feira em todo o país a Semana da Ciência e Tecnologia. Aqui em Nova Friburgo os eventos irão começar amanhã em diversos locais da cidade. No intuito de estimular crianças e jovens a ampliar os conhecimentos nas áreas da Ciência e Tecnologia, a Prefeitura de Nova Friburgo irá participar a partir da próxima quarta-feira da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Ao longo da semana, uma extensa programação acontecerá em diversos pontos do município, como na Estação Livre, Clube do Xadrez, Planetário, além de outras instituições. Segundo o Subsecretário Municipal de Ciência e Tecnologia, Bruno Lannes, o evento que está em sua quinta edição proporcionará momentos importantes ao conhecimento dos estudantes friburguenses. O principal intuito do evento é a gente fazer a orientação às pessoas, a importância da tecnologia e fazer a difusão e mostrar a todos os alunos e a todos os participantes que a Ciência e Tecnologia, principalmente a tecnologia, está envolvida em tudo. Tudo que a gente faz tem tecnologia e a nossa ideia é mostrar um pouquinho amanhã, a nossa abertura amanhã até domingo, como que funciona essa tecnologia em Friburgo e em toda a região. E segundo o Subsecretário, toda a programação é gratuita. É importante isso, todas gratuitas. A gente não está cobrando nada, a gente quer mesmo difundir toda a informação de tecnologia e ciência para toda a população friburguense e para a gente é uma satisfação estar participando porque é um evento nacional. Então a gente ter a participação de Friburgo nesse evento nacional é de suma importância. Então a programação amanhã começa às 8 horas no Teatro Municipal, a abertura no Teatro Municipal. 9 horas a gente já começa com programação aqui na Estação Livre e a gente vai ter programação em vários pontos da cidade. A gente vai ter programação no Planetário, a gente vai ter programação no Teatro Municipal, a gente vai ter programação nas universidades federais e públicas. Então assim, quem tiver interesse e quiser participar, a gente tem o site da semana, que é PMNF barra SNCT, lá tem todas as informações e toda a programação.